Muito importante nós levarmos em conta que nós estamos com um orçamento de 23 que não reflete as reais necessidades do país. Nosso principal desafio econômico hoje é crescermos de forma inclusiva e sustentável. Não é um desafio fácil. Crescer não é um fetiche econômico. Crescer também não é uma bandeira política. Trata-se de uma necessidade imperiosa de gerar empregos, riqueza e bem-estar. Nós precisamos persistir no combate à inflação. Nós precisamos persistir em atingir as nossas metas, porque essa é a melhor forma de contribuir com o crescimento sustentável. E apesar do mundo hoje ser um pouco diferente do que era há alguns anos atrás, vale a pena a gente reforçar algumas convicções. O respeito da democracia e também respeito e responsabilidade fiscal. E o Brasil tem tudo para se firmar com uma potência verde, atrair vultosos investimentos e assumir um papel de liderança global. Será possível também se encontrar uma solução fiscalmente equilibrada, mas que responda aos os anseios de melhora social. O sol da economia vai se iluminar, viu, Fulano? Tem a menor dúvida disso.